Buenas colorados e coloradas, tudo bom com vocês? Hoje o Lucas Collar, lá do Voz do Gigante, trouxe informação de que o Inter está sondando, tem interesse no Matheus Nascimento, considerada a joia do Botafogo, jovem promessa do Botafogo, tem somente 8 jogos do time profissional, mas já tem uma multa de 50 milhões de euros. Então eu sei que muita gente não conhece o Matheus Nascimento, muita gente não acompanhou os jogos do Botafogo, e afinal ele só jogou 8 partidas no time profissional, então eu vim falar um pouco sobre este atleta para o torcedor colorado conhecer este atleta o qual o Internacional tem interesse e fez sondagem. Antes eu peço que tu te inscreva no canal, clique no sininho, se puder já deixa teu like desde agora no vídeo, porque assim tu mostra para o YouTube que o conteúdo é bom e ele recomenda para mais pessoas. Eu também estou deixando aqui o Pix, o meu Pix, caso tu queira colaborar com qualquer valor para o canal, 2, 5, 10 reais, já ajuda muito o canal a crescer, afinal ainda não somos monetizados pelo YouTube. Bom, vamos lá, vamos falar desta jovem promessa do Botafogo. Matheus Nascimento tem somente 16 anos, está no Botafogo desde a categoria sub-11, tem diversas passagens por seleções de base, ele que tem o contrato, ele assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo, agora, aos 16 anos de idade, é válido até 2023. Como eu falei, a multa recisória dele é de 50 milhões de euros, ele que é um jogador de muita habilidade, muita velocidade, conhecido também por seu chute, por ser muito finalizador, por sempre buscar o gol. No Botafogo ele não está cumprindo bem essa função no profissional, ele atuou muito mais como uma espécie de meia, ajudando bastante na marcação, ajudando a armar o jogo também ali no meio de campo. O atleta tem 153 gols na base do Botafogo e sempre foi um jogador muito à frente do seu tempo. Mesmo abaixo da idade, ele foi convocado para a categoria sub-17, depois para a sub-20 e revezando com o profissional. O atleta fez sua estreia no profissional no dia 5 de setembro de 2020 contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 35 minutos do segundo tempo e infelizmente viu o Botafogo levar um gol no fim, que acabou decretando empate por 2x2. Ele mesmo já disse que tem como referências como ídolos Cavani e Luizito Soares. Então o guri está muito bem de ídolos. Ele como profissional, como eu falei, apesar de ser atacante, ele está atuando muito mais como meia no Botafogo. E convenhamos, é complicado se destacar neste time tão ruim do Botafogo, que foi rebaixado com 5 rodadas de antecedência no Campeonato Brasileiro. Mas ele tem uma assistência para gol, que foi justamente num gol contra o Palmeiras, mas não tem nenhum gol feito pelo Botafogo. Dessas 8 partidas como profissional, iniciou 5 como titular, tem uma média de 53 minutos por partida. Ao meu ver, bom jogador, uma boa aposta, tem pouca mostragem entre os profissionais. O Lucas Collar disse que o principal concorrente do Inter pelo jogador é justamente o Grêmio, um Grêmio que também não tem esse dinheiro. Então talvez tentar um empréstimo para dar rodagem para o atleta, para não deixar ele jogar uma Série B, coloca ele num time da Série A, coloca ele no Inter, coloca num time que terá maior expressão na próxima temporada, que estará jogando Série A, jogando Libertadores, para dar vitrine. É bom para o atleta, bom para o Botafogo e bom para o time que vai contratar. Eu espero que o Inter consiga trazer ele, mas também espero e tenho certeza que o Internacional não vai fazer nenhuma loucura também para trazer o Matheus Nascimento. Eu sou muito favorável a essa renovação no elenco, a essa juventude, jogadores que possam render glórias para o time e talvez dinheiro no futuro de alguma maneira. Então este é o Matheus Nascimento, eu sei que muita gente não acompanhou o futebol dele, mas este jovem atleta de somente 16 anos, oito partidas como profissional e considerada joia, promessa, uma das maiores promessas dos últimos anos do Botafogo. Se tu gostou desse formato de vídeo, eu peço que deixe nos comentários aqui embaixo, esses vídeos rápidos onde eu não apareço, só trago conteúdo para vocês. E mais uma vez, peço que tu te inscreva no canal, clique no sininho e se possível, faz uma doação aí pelo Pix, que já ajuda o canal a crescer bastante, investir em infraestrutura, investir também em microfone, materiais, enfim, trazer um conteúdo mais bacana para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!